Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos de volta aqui no meu canal e hoje trago mais um SH Figuarts do Dragon Ball Super Brewery, que de vez agora é o Super Saiyajin God e Super Saiyajin Vegeta que tá dentro dessa caixa parda, mas antes de começar este review, peço a vocês que deixem seu like compartilhe e se inscrevam no meu canal, ok galera? Então vamos começar abrindo aqui Vamos ver Cara Sai Sai Aí, final Caramba velho, olha que magnífico, veio com essa caixa parda aqui mesmo, mas agora Vamos deixá-la de lado E olha, finalmente eu tava esperando essa figura Ah, faz 20 dias já, eu comprei essa figura no Aliexpress por 300 reais Então, está aí Então, está aí A caixa Tem Tem a ilustração do Vegeta aqui na frente Vegeta 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 God Super Saiyajin 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 Vegeta Vegeta Tem o símbolo da Bandai Spirit Aqui Aqui embaixo Aqui embaixo Bom Bom, na lateral Bom, na lateral temos o nome dele Em cima não temos nada Embaixo Embaixo tem uma ilustração dele Na lateral temos algumas ilustrações também E atrás Algumas poses que você pode fazer com a sua figura Ok E eu venho com esse símbolo aqui Que eu não sei o que é da China Sei lá o que Se alguém dizer o que é esse símbolo que vem Comenta aí nos comentários abaixo Ok galera E só para tirar uma dúvida O tamanho da caixa do Vegeta É a mesma Mesmo tamanho que o do Goku 2.0 Do mesmo tamanho Então Vamos aí logo tirar esse Vegeta da caixa Vamos deslacrá-lo Ele aqui E vamos Tirá-lo finalmente Bom, nem preciso mostrar o manualzinho Porque não é necessário Vou deixar ele aqui de lado E olha os acessórios que acompanham essa figura Eu já vi ela em mãos Aqui numa loja do centro da minha cidade Que se chama OR Games Já até vi pessoalmente Mas agora finalmente aí Em mãos Vamos primeiro mostrar cada um dos acessórios Acompanha essa mãozinha Positiva aí do Super Vegeta Que não podia ter vindo Pelo menos aquelas mãozinha de fusão lá Acompanha Um par dos dedos de Kung Fu Um par de mãos para fazer o Galic Go Ou sei lá Um par de mãos abertas Um braço cruzado Que é também do Super Vegeta Duas faces extras para a head do Super Saiyajin Blue Um deles encerrados e outro dele gritando E uma face tão polêmica que é a do Super Saiyajin God Super Saiyajin God Que é esse sorrisinho aqui Que não agradou a maioria dos colecionadores E o pior que dá para trocar Mas não vem em faces extras Ok galera E finalmente aí O tão esperado Vegeta 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 2 Blue 2.0 Vou tirar os plastiquinhos aqui Acho que É só isso Galera Olha Que magnífica figura Quando você pega em mãos aí Muito legal Gostei demais dessa figura Recomendo ela para vocês Porém Ela é uma Tamash Web Exclusive Que quer dizer que O preço dela vai tendência a aumentar Mas você consegue achar ela aí no mercado livre No Aliexpress por 320 340 50 Por aí Bom Vou deixar Vou Tô tentando ajeitar Ah Ajeitei Ela A figura do Vegeta tem De altura Tem 14 cm de altura Trouxe aqui Para comparar O Super Saiyan God Do Vegeta 1.0 Que é Da Saga da Ressurreição de Frieza Quer dizer Do filme né E também que não pode faltar O Super Vegeta Vou deixar ele Ajeitadinho aqui Para deixar no tamanho Olha galera É o mesmo corpo reaproveitado né Mas as Reds não Não foram reaproveitadas Ok galera Então vou deixar ele De lado aqui E vamos logo para as articulações Articulação na cabeça Vai para cima Vai para baixo Vai para os lados Rotaciona né O braço também rotaciona Vai para fora também Tem articulação no bíceps Aqui também ó Articulação dupla no cotovelo Articulação na cintura E no tronco também Galera Bom Tem articulação na perna né Vai para frente Para trás Vai para fora É limitado É mais Vai assim Tem o joelho duplo aqui E tem o pezinho dele que articula também Ok galera Para trocar as faces É simplesmente Você retira aqui a parte da frente E bota Essa face aqui Beleza Simplesmente Para trocar a cabeça Você só puxa a cabeça dele E coloca a do God aqui Deixa eu pegar e ajeitar direito o pino dele Só um momento pessoal Vou dar um pause aqui no vídeo e encaixar a cabeça dele Pronto aí galera Botei a face A head do Super Saiyajin God Muito da hora galera Se você tiver imaginação Você pode fazer o seguinte ó Você pode botar essa Aqui Que fica maior bizarrice né Hehehe Cabelo colorido aí Muito da hora Muito da hora Agora Para trocar as mãos Você Só Vou trocar ela para Pro pose lá do Vegeta normal né Muito da hora galera Esse Esse Do filme do Broly Parece ser o único Tamash Web Exclusive Ok galera E mais uma troca de cabeça que eu gostaria de fazer É o seguinte você Pode também trocar do Super Vegeta Também se quiser E ser Fica meio mole Mas serviu Também ele usa essa transformação no filme Bom Vou deixar agora Novamente no Blue Mesmo Bom galera Do Super Vegeta É isso Eu vou deixar ele em algumas poses aqui E falar algumas coisas nas considerações finais Ok galera Bom galera Eu Pra terminar este review Vou deixar o Vegeta God Junto Nessa forma de Super Saiyajin God Pra deixar par a par com o Goku God Então é isso galera Esse é o Vegeta Blue SH Figuarts 2.0 Espero que vocês tenham gostado Deixe seu like Compartilhe E se inscreva no meu canal galera Até a próxima galera Um grande abraço pra vocês Fui! Tchau 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 Tchau